Música Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, vocês já viram aí que eu já comecei lavando roupa, né? E agora eu vou dar um jeitinho ali na minha louça Que tá uma bagunça, gente Juntou a louça do café e a louça do almoço Tudo junto, tá junto e misturado ali, gente Já te convido a se inscrever, tá bom? Já deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo Tá bom, gente? Esses vídeos são em comemoração de 5 anos do canal, tá bom? Já te convido a se inscrever, deixar um comentário aqui Se você tá gostando de todos os vídeos, tá bom? Vou fazer uma playlist, gente Com todos os vídeos, se você quiser assistir todos eles, tá bom? Vou deixar passando aqui no card também, tá bom? Os vídeos que você ainda não viu, corre pra ver Vou deixar todos linkados aqui, tá bom, gente? Então é isso Vou deixar passando aqui pra vocês o meu Instagram O Instagram da loja Da Brendinha também, né, dona Brenda? O TikTok meu e da Brendinha, gente Tá muito legal, tá bom? Pra você estar indo lá Vou deixar também aqui o meu Facebook, tá bom? Gente, vai lá me seguir lá no Instagram, tá bom? Lá eu deixo sempre caixinha de perguntas Pra poder estar respondendo aqui pra vocês, tá bom? Então é isso Já falei demais E vamos pro vídeo! Meu Deus! Meu Deus! Ele chora fácil com o filme Pra vocês aqui como tá a minha cozinha Pra lavar a louça Que misturou louça Do café da manhã e do almoço Tá ali, ó, pra lavar Aqui também, né? Então é isso Vambora, vambora lavar essa louça Guardar aqui essa loucinha, né, gente? Se você ainda não viu eu limpando aqui a cozinha, gente Vou deixar linkado aqui no vídeo, tá? O vídeo da faixinha na cozinha, tá? São dois vídeos Um eu lavando as paredes E o outro eu limpando todos os armários, tá bom, gente? Vou deixar tudo aqui no card pra você Se você ainda não viu A gente vai te convidar a ir lá ver, tá bom? Tchau! 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 Gente, quem aí gosta de amendoim, ó Tô aqui mastigando o amendoimzinho Vou preparar ali uma cevada E um fuscuz O marido pediu Fazer pra ele agora Vou gravar aqui pra vocês Enquanto isso eu vou comendo meu amendoim Deixa aqui nos comentários se você gosta Mas já com um pacote grande assim A gente põe um poçãozinho assim E sai comendo o dia todo Mastigando Vai mastigando, mastigando Deixa aqui nos comentários Se você faz isso também, tá bom? Bom, gente Eu ia fazer um cuscuz ali O maridão pediu Depois desistiu Gente, o marido de vocês é assim Pede uma coisa E quando você tá quase fazendo Ele desiste O maridão desistiu do cuscuz Decidiu comer uma bolachinha Aqueles coquinhos Com uma cevada E pronto Falei, então tá bom Melhor pra mim que eu não faço Mas é assim Se eu marido é assim Deixa aqui nos comentários Se eu marido é assim também Fala uma coisa Daqui a pouco diz outra E é isso, gente Tô aqui Mas a Brandinha, né Brandinha? Olha os cabelos Olha os cabelos Dessa criança Gente, era pra me aparecer Mais bonito Como a ciência Com a minha mãe Com uma roupa descente Com um cabelo mais Mas eu cheguei Tomou um banho E dormiu Dormiu nada Ainda não Verdade Ela tem mania De tomar um banho Quando chega da escola A gente apaga no sofá Até agora Ela não dormiu não Tá aqui Acordada É Ah, essa aqui Gente, com comida Vai longe, tá? Essa aqui, gente Eu já fui pra ela Sentar escrito na testa Da mamãe Assim, ó Cozinheira Ela fala que tá Porque é incrível, gente Eu tô aqui Tô assistindo Às vezes um pouquinho De televisão Daqui a pouco Ela olha pra mim Assim, mamãe Não vai fazer comida, não? Eu tô com fome Meu Deus É só eu sentar, gente Ou é ela Ou é o pai dela É a mesma coisa Se eu sentar pra ver Alguma coisa É assim O que você vai fazer Pra janta? Já sabe o que você vai fazer? Já tô com fome É assim De vocês é assim também? As crianças, gente? Eu já fui pra ela Tá escrita aqui Cozinheira É porque, gente Não dá susto Mas eu como no colégio Eu como na escola É, gente Ela come na escola E ainda come aqui, acredita? E hoje eu tomei picolé Na escola Olha Comprou picolé hoje, foi? Eu comprei picolé Ainda comi a comida E vim aqui em casa Comi a comida E depois comi um pouquinho A comida do meu pai É, a gente ainda sentou Um pouquinho no sofá Comendo o restante do amiguinho Que ficava no potinho Viu aí, gente? Um pouquinho a gente sentada Aqui comendo o amiguinho E é isso, gente Eu vou gravando aqui pra vocês Mais um pouquinho Tá bom? Esse foi o meu dia aí Lavando roupas Estendendo roupas no caral É, esse é o próximo vídeo Que minha mãe vai gravar Eu fiz É, esse é muito Você já vira o vídeo Que tá saindo, gente? O vídeo aí De organização dos armários Acho que saiu hoje Lá sobre os meus armários, né? Que a casa Onde a gente morava Enchia Nossa, muito ruim, gente Você já passou por isso? É horrível Aí eu vou ver Se eu ponho uma foto Vou ver se eu ainda tenho Uma foto, gente Da onde a gente Ficava abrigada Quando enchia Eu botei no outro vídeo A imagem da casa, né? E nesse aqui Eu vou colocar a foto Da onde a gente Ficava abrigada Eu vou procurar aqui E vou ver se eu acho Se eu achar Eu vou pedir pra vocês Me colocar aqui Até o peixinho Tá aqui com a gente Aí, ó A gente fez aqui A prendinha Fizemos aqui A caminha aqui Básica O gato O gato É o nosso gato Não Pra vocês verem Onde a gente Ficava abrigados Mãe, a sua filha Assim, com a roupa De você Vai ter que saber Que é do meu pai Ah, é Pegou a roupa do papai Ai, meu gosto Ai, eu pegar A roupa do meu pai Que eu quero Ai, meu gosto Gosta de pegar roupa Tanto minha Quanto do pai dela, gente Mas, gente É do meu pai Que eu quero A gente É gigante Mas é confortável Então, gente Aí eu vou ver Se eu deixo aqui Tá bom? Pra vocês verem Como era lá Aí, às vezes Vocês veem Assim, a gente Com os móveis Tudo assim Mas a gente Sofreu muito, gente Dentro d'água, viu? Confesso Foi muito ruim Perdi Olha, perdi meus móveis De quando eu casei, gente Perdi cama Uma guarda-roupa E aí, olha Foi por Deus mesmo Esses móveis Que vocês verem aqui Às vezes vocês falam assim Ah, isso aí é nada Ela tá mentindo Gente, não é Esses móveis aqui Foi um dinheirinho Que meu marido recebeu, gente Que aí a gente comprou Esses móveis Estavam na loja Tem um vídeo aqui Se você ainda não viu A gente falando sobre a loja Do que aconteceu Então Esses móveis estavam na loja Já comprados E guardados Porque essa loja Ela segurou um tempo, né? Então o que acontece? Aí quando a gente Decidimos sair mesmo Da casa Porque não aguentava Mais de água Aí a gente pegamos E alugamos aqui Aí foi quando a gente Pediu os móveis Mas a gente não tinha nada Não tinha nada mesmo, gente A gente não tinha nada E às vezes vocês podem olhar E falar assim Ah, mas a casa dela Tem um sofá bom Tem isso Mas isso, gente Foi fruto de trabalho, né? E que meu marido aí Recebeu um dinheiro E foi A gente foi comprando E deixando na loja Porque a loja Segura por um tempo Então a gente Foi comprando uns móveis E deixando Então aí Como a gente decidiu Que não ia mais Ficar lá dentro d'água Porque não aguentava mais Aí foi que a gente comprou Esse É Pegamos os móveis Né? Que tava na loja E pegamos lá Os nossos móveis Pedimos pra loja trazer E a loja trouxe Chocou aqui, gente O meu celular Pra carregar Que tá dando aqui Que a bateria tá fraca Gente, eu tô morrendo Não tem ideia Que eu tô morrendo É, essa menina Toda vez que vem ver, gente Ela só pede comida Gosta você Tipo assim Não vai fazer rotina Porque eu não tô falando tanto Sabe? Falando tanto de comida Mas aí Hoje eu tô me explona aqui Comi muito É, comilona Muito comilona Aí que nem eu tava falando Né? Aí foi por isso, gente Aí vocês veem esses móveis Aí foi por conta disso Estava na loja, né? Vou deixar aqui Se você ainda não viu esse vídeo E a gente ainda Tivemos problemas Com a loja ainda, gente Pra vocês verem A nossa situação Mas é isso Se vocês tiveram problema Com enchente Deixa aqui um comentário Aqui se você já tem Esse problema Gente, é ruim demais Pensa De madrugada Você tem que sair Da sua casa Porque a casa Tá lagando de água A minha sorte É que a minha casa Não enchia de vez O que acontecia Minava pelo chão A água, sabe? É... Ficava enchendo aos poucos Então dava tempo Da gente socorrer Alguma coisa Pegar É... Alguma coisa que tava No chão Levantar Então dava tempo Pra isso Mas tem casas Que eu vejo Que a água invade De um jeito Que, meu Deus Aí pode ver Que no vídeo Anterior aí Posso até Colocar nesse aqui Também No vídeo anterior Aí, gente É... Havia a geladeira Tombada Minha antiga geladeira Né? Que essa geladeira Também Eu fui comprando Deixando guardadinha Porque a gente Tava com essa intenção De mudar De... Entendeu? Então, por isso Mas foi difícil, gente Pensa Muito difícil Passamos nove anos Assim que a gente casou Depois de três anos, gente Quando eu ganhei a Brenda A casa começou a lagar Porque, assim Onde a gente morava É... Era lugar de mangue Uma coisa assim Aí, quando foram construídas as casas Então De acordo O chove, minha filha O chão O chove começa a minar E acabou E é assim Por mais que você aterre Não tem jeito Aí um vizinho aterra de um lado Um vizinho aterra do outro Quando a chuva vem Com alagamento Aí a sua casa Que não tá aterrada Vai alagar E foi isso que aconteceu Aí a gente Meu pai já tinha aterrado Essa casa também Porque meu pai e minha mãe Moravam na frente E a gente morava nos fundos Mas não tinha jeito, gente Era desse jeito mesmo Era assim Era chover A gente já Quando via chovendo Já não dormia mais Esperava pra ver Se a casa ia encher Quando via já Um barulhinho de Gu, 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 gu Já sabia que tudo ia encher Gente Aí a gente já pegava Já ou ficava lá na minha mãe Ou então ficava lá Obrigado lá em cima Na parte de cima Da casa do meu pai Que tinha Que tinha não Que tem telha, né E janela Que ele ia Reformar pra alugar Então a gente E a gente continua dormindo Porque se chegar A maioria do povo já morreu Tudo afogado E graças a Deus Estamos bem Graças a Deus Deus tem nos abençoado aqui E é muito gratificante Aqui, gente Muito mesmo E espero que vocês Estejam gostando aí Desse bate-papo aí Com vocês Né Um vídeo diferente Tô conversando bastante Aqui com vocês, né Gente Gente Já aconteceu Eu disse Que minha mãe Diz o meu negócio Eu também tô Gente Quando eu morava Eu ia pro colégio Repetia Três Três Vezes Que lá Merenda Eu Repetia Eu acho Que duas Diz Ou três Eu acho Que era duas Eu chegava Na casa Da avó E comia Mais duas Vezes E na casa Da minha mãe Né Que era Na casa Eu comia Mais dois Tratos E comia Minha vida Então Então Um trato Dá Certo Um trato E um trato Que vocês tão Pensando Eu sinto Que comia Muito Era comilona Gente É porque assim Quando meu pai chega Deu Na verdade Eu almoço E quando meu pai Chega de trabalho Eu como Uma gororoba Que ele Goraoroba É arroz Eu tudo que eu mostro No almoço Ele não compro Ele faz aquela Misturança Todinha Aí eu Quando ele não bota Pimenta Porque meu pai Eu sei Pimenta Aí Aí eu como Aí depois eu janto Aí depois Não frio Eu já fico pensando No almoço Na janta É gente Ela já pensa Ela tá almoçando Ela já pensa na janta O que eu vou fazer Pra janta Se tá jantando Já quer pensar No café da manhã O que vai comer No dia seguinte É assim Eu não gosto Muito de café da manhã Tá gente Eu não gosto Muito Gosta assim Quando tem Quando tem sucrilho Gente Ela quer comer tudo De vez Gente Eu não posso Pra fazer Na hora de comer É Não pode Eu passo mal Eu fico com Então É Outra vez Gente Ela passou mal Misericórdia Viu Porque Eu falei pra ela Assim Brenda A gente ia Lá pra minha mãe E eu falei pra ela Assim Brenda Vai comer Enquanto a mamãe Tá se organizando Aqui Você vai comer Vai lá Não pegar um bolacho Vai pegar um pão Alguma coisa Eu não quis Não quis Gente Eu na minha mãe Ela tinha comido Aí eu dei o dramim Pra ela Porque ela enjoa Em ônibus Dei o dramim Pra ela O que que acontece Dona Brenda Chega Chegou lá Esperando o pai dela Ali perto do VLT Gente Aí essa menina Mamãe Eu tô me sentindo bem Eu falei Pronto meu pai Aí eu falei O que que foi Eu não tô me sentindo bem Aí eu peguei Fui de uma padaria assim Aí peguei Levei ela Com coxinha Gente É minha sorte Aí eu comprei Pra ela Um suco E uma coxinha Pra ela comer Gente Porque quase desmaia Gente E eu falei pra ela Brenda Vai comer Criança teimosa É fogo Né É doce Gente Quando Eu vou tomar Eu vou tomar Eu tenho que tomar Eu acho que Eu tenho que Comer Três pontos Deixar Porque mesmo assim Se eu comer Um pão Mesmo que seja Um pão Eu passo Passou da hora De comer Eu falei Aquele dia Eu comi uma bisnaga Eu acho que É bisnaga pequena Mas eu só comi Uma bisnaga E um suco Eu só bebi Isso E eu falo E eu falo Pra ela Pra ela comer E ela é teimosa Gente Tem que ficar no pé Gente Daqui a pouco Daqui a pouco Eu já volto Eu já volto com vocês Tá bom Gente Vou ali agora Preparar um café Pra mim Porque eu não tomei café ainda O maridão já comeu A Brenda também Já tava ali machigando A bolachinha Agora é minha vez Eu fiz a cevada E ainda nem tomei nada Gente Tô morrendo de fome Já volto com vocês Pera aí Bom gente Agora eu vou comer Um pãozinho As bolachinhas aqui E assistir um pouco de Toma lá da casa Bom gente Vou finalizar o vídeo aqui com vocês Espero que vocês tenham gostado Dessa conversa Desse bate-papo Com vocês Eu e a Brenda Estendi aí conversando bastante com vocês Estendi a roupa Lavei roupa Estendi a roupa Lavei louça Ainda conversamos bastante Então eu espero que vocês tenham gostado Tá bom Já deixa aquele likezinho Se inscreve no canal Se você não for inscrito Se você é novo ou nova por aqui Seja muito bem-vindo Tá Vou deixar pra assinar aqui na tela Pra vocês O meu Instagram O Instagram da Brenda E o da loja E eu vou deixar também aqui Gente O canal da minha princesinha Pra vocês terem lá Tá bom Dar uma forcinha pra ela E eu vou deixar o meu Facebook aqui também Gente Pra vocês E o Tik Tok Eita Quase não falo O Tik Tok Meu e da Brenda Também pra vocês terem lá Tá bom Então é isso gente Fiquem com Deus Um grande beijo E tchau 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 Tchau